Salve rapaziada, beleza mano? Aqui tá falando com vocês, ó, ó, certo? Iniciando aquele vídeozão pra vocês, mano De hoje, de início do vídeo, rapaziada, já vai deixando aquele likezão, certo? Se inscrevendo no canal Hoje tamo aqui, rapaziada, com mais vídeo da nossa série de tela 5 vida real, certo rapaziada? E hoje, mano, tamo aqui com o fãzão, certo? É a pop, rapaziada, tô parado aqui em casa, mano Que hoje eu vou lá agendar o emplacamento da fã Mas primeiramente, rapaziada, eu vou tá encostando ali, certo? Lá pra cima, lá pro lado de cima, lá Então tem que ir lá no centro da cidade, certo? Resolver um BO da fã E pagar uma multa da pop também, rapaziada, tá ligado? E é isso, fãzinho, vamos que vamos pra lá, certo? Vou tá indo de fã, mano, não vou de pop não, a popzinha tá parada nesses tempos Mas eu vou deixar uma conta parada, né? Porque como eu dei aquela fuga lá, rapaziada Aí tem que deixar a bicha lá como parada mesmo, encostada, tá ligado? Então vou tá indo lá resolver esse BO, mano, certo? Pagar a multa da pop E eu coloquei o retrovisor, eu tinha tirado, né, rapaziada? Mas eu coloquei de novo o retrovisor porque... Eita! Coloquei de novo o retrovisor porque eu vou ter que ir lá no Detran Olha o grauzinho Ai, não pode raspar não, velho Pode raspar não Então eu vou ter que ir lá no Detran, tá ligado? Aí eu tenho que levar o retrovisor porque... Eu não sei se dá BO, sei lá Às vezes dá, né? Pra agendar o emplacamento aí Depois só que eu vou pegar a placa, tá ligado? Porque é 3 dias pra emplacar, né, rapaziada? Então só depois que eu pegar a placa Olha o grauzinho Certo, rapaziada? Vamos tá atacando o Marshall, meus parceiros Vou tapar a gramotinha que chegou ali da pop, mano Era quando eu não tava com aquele cadeado na placa ainda Mas é pouquinho, já bem que é pouquinho Aí eu vou tá exonando esse BO da fã só Depois na volta eu vou chamar o Roger que ele vai lá comigo também emplacar E o Matt ficou de... De ir com nós lá também emplacar Ele pegou um carrinho aí, ele vai levar lá pra... Pra legalizar tudo certinho emplacar Vai ficar zero Ó, fãzinho É louco, rapaz Pera aí Faz aí aquele 10, né? No sinal Sai louco Se vir um carro tochado aqui Já, já como Já me lasca Ó o grauzinho Toma Mil, hein, rapaziada O grauzinho Toma Ó Ai Ai, é Não volta, volta Para de ralar, velho Meu Deus do céu Eu dei volta na toa aqui, rapaziada Só pra mandar o grauzinho, velho Aqui, ó É ali, rapaziada Que eu resolvo o bagulho da pop Mas é um gato aqui, velho Aí, ó Vou ver onde eu vou encostar aqui Pô, não tem lugar pra moto aqui não, velho Eu queria deixar minha moto na vaga de carro, né, rapaziada Pelo que parece nem tem lugar pra moto aqui, mano Vou deixar aqui, então Uma vaga de carro mesmo Vou deixar aqui, rapaziada Vou deixar aqui no canto aqui, ó Nas dúvidas Deixa eu deixar a brabinha aí E certo, rapaziada Vou tá indo lá resolver o B.O. da fanzinha aqui, mano Certo Eu acho que Vou tá indo resolver o B.O. da fanzinha aqui, certo, rapaziada E dar a pop também Vou pagar a multinha lá E é isso, rapaziada É, eu já volto aí pra vocês, certo E já vou voltar encostando na goma dos moleques já Demorou? É nóis Aí, rapaziada Deu tudo certo, mano Paguei a multinha da pop, certo Agora eu vou tá voltando pra casa E o Roger me mandou mensagem aqui já, mano Já vou tá encostando lá na casa dele direto, certo Pra nós tá indo lá Regularizar A motinha Tem que esperar o Harry ainda Acho que porra é Você não chama o pano Tem que esperar o Harry ainda Ele vai tá deixando pra lá Certo, rapaziada Um sinalzinho demorado esse, mano Vem Maria Bora, meu filho Não tem o dia todo, não Fala, louco Nossa, rapaz Esse sinal demora demais, né Ih, tá, porra Batidinha Ó, esse vai fechar Esse aqui vai abrir agora Ah, mano Eu vou cortar esse sinal, rapaziada Cê não dá Esse sinal demorado, velho Cê é louco Um horasinho Ai, ai, ai Não não, filho Toma Foi muito chave esse barulho, rapaziada Toma 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 Tão chavando a panzinha, rapaziada Toma Ó Chaveando tudão, rapaziada Ai Deu um pulão aqui agora Toma 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 Melodia, rapaziada Tá ligado Acompanha Vou dar um salve no Roger aqui, mano Não sei se ele tá Não sei se ele tá em casa, rapaziada Vou dar um salve nele E aqui Bora, 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 bora Ih, vambora Cadê? O Matt não vai com nóis, não? Poxa, acho que ele vai Cadê ele? Ave maria Chega, rapaz Vai de carro Puxa Tem que documentar esse carro aqui, rapaziada Ah, então Vambora, então Vambora Baixa Hoje o Letran vai ganhar dinheiro, né? Hoje vai, hein? Puxa aí Paz é que eu só vou a gente Ó que filha da puta Oi Raladinho, raladinho Vambora Vambora Acompanha aí, acompanha Cadê o Matt? Vamos, corte Vambora Ó Neutrão Ai, ó Raladinho Cadê? 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 Vamos ver Fui com medo ainda, viado Isso é louco E a minha garantia vai embora Pior que vai embora, meu Depois é só trocar, gente Mas eu não vou Não vou ir na garantia, não, mano Porque, tipo assim É só a revisão, né? Revisão vou fazer com o Doca mesmo, viado Eu não vou fazer na ronda, não Ah Por que, ó Cadê? Pega pra cá, pega pra cá Se você for parar pra pensar Esse negócio de, de, de revisão Nós já tá lascado Porque nós trocamos o escapamento Então, no primeiro dia Já perdeu a garantia Já perdeu a garantia Pô, aqui tá andando, hein? Poxa, aqui também, fi Ó 120 120 127 Toma Titã anda mais, né? Ai, ai Nossa, eu levei mal fechadão ali Será? Eita Cadê? Cadê o frango? Cadê ele? Cadê? Deve tá vindo aí Poxa Não, não Bichão Só vê um gol azul aí Que já Olha lá, olha lá Eita, pô Vai Bichão lá Tudo louco e doido Pra cá, pra cá, pra cá Detran é pra cá, né? Mano, eu acho que é pra cá mesmo É pra cá Deixa eu ver Ou é pra baixo daquela ponte ali? Pior que eu não sei, velho Ali, ó Deixa eu ver Acho que é aqui mesmo É aqui mesmo, aqui, ó Aqui dá pra ver o prédiozinho do Detran, né? Mas é pra cá É pra cá, ó É pra cá, ó Vem Ali, rapo, Detran Vambora Aqui, ó Pra cá, pra cá Toma 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 não, sem as mãos Eu tenho que... Mano, eu tenho que tirar o combi break, velho Bom, eu vou tirar, parceiro, também Lá não tá com garantia a mais mesmo Aí não tem problema nenhum tirar o combi break Eu só vou fazer essa merda Eu só coloquei o retrovisor porque eu ia vir no Detran, né? Aí vim sem retrovisor, é foda É foda, vim sem retrovisor É só ir multado Aqui, ó Aí, rapaz, chegamos no Detran Pior que os caras não deixam a vaga pra moto É isso que me deixa puto, velho Aí tem que parar em vaga de cá Deixa eu ver se tem outro lugar aqui Ó, bichão, bichão Ah, deixa aqui, rapaz Aí, ó Toma, ó Fazia como? No estralador, rapaziada Linda demais Ó, parça Quase meti o carro vocês ali na bota Eu vi, você veio a milhão Ó a do Roche também, rapaziada Ó o estralador Ave Maria Não, ficou muito louca, velho Isso é louco Ficou chave demais Ó o golzinho do bichão, ó Placa cromada Placa cromada Fui Vou logo inverter Vou logo inverter O que? Vou mandar essa volta aqui pra Pra 125 lá Ah E colocar as arraia danela Só pra ver como é que fica Fica bonita, velho Sai louco Tem a minha ali também, ó Que vai fazer um game ali, ó É, mas a sua vai ficar muito vermelha, né? Não, eu não quero pôr aquela Eu quero colocar a Liga Leve Arraiada? É, a Arraiada Arraiada Não, a Liga Leve Poxa, bora, filho Bora mesmo Vai ficar bonito Vai ficar igual a fãzinha que eu tinha Não, vai ficar idêntica Se eu pegasse os kit preto nela Eu mandava aquela roda ali, ó Da sua Pior, né? Aí ia ficar bala Vamos lá, vamos lá Senão vai fechar, rapaz Os caras encheu o saco É, rapaziada É, rapaziada Nós já volto aqui Macha, mano A minha demorou mais Sai louco Que ódio, viado Vamos aí, vamos aí É, rapa Vambora Montar no fãzão Rondeu o grau? É Peraí, peraí Peraí, peraí Vamos passar na sua casa lá Que eu quero sacar esse retro, parça É, eu vou emprestar 160 mil com o match Ele tá de carro Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Que coisa tem uma pop também, hein, bicho? É, tem também Vambora Por aqui é mais rápido Bola Vai pra sua casa? Sabia não que era mais rápido É que eu não sabia onde era o Detran Senão eu tinha vindo por aqui Ah, que era mais rápido mesmo Aí, rapa, toma Toma Quebrão Nossa Deitar A gente tá andando, hein A gente tá andando a mais, viado Deitar na fãzinha, rapaziada Vamos ver se faz busca de estar Tá amaciando o motor ainda Mas você andou mais que eu já, eu acho Porque a sua já tá mais amaciada que a minha Pô, mas vai que eu logo desliguei o meu bilhão do KM Eu vou te mostrar Tá zero ainda Olha que cara pilantra, rapaziada É, mano, vai que não é rir Depois de moer a moto, parece os parceiros aí, seu Os cara quer ripar Quer ripar a moto depois de ter moído a moto Eu tô pensando em ir de pop pro rodograu, parça Poxa, é mágica Sei não, hein, rapa Mandei o golfezão Nem falei pra vocês, né, rapaziada Eu mandei o golfe logo pra refazer o madeiramento lá Vai montar tudo de novo Aquele golfe lá tá a chave, hein, velho É, eu mandei ele fazer o madeiramento lá, tá ligado Vou montar de novo Aqui, ó, 160 Ah, pô, Fih, você tá com moto pra caralho aí em casa, Lu Com a Mubia, 125 montadinhas de sempre e a M3 E a Titã e o Cadete O cara tem 10 milhões em veículos aqui, rapaziada Olha o corte disso aqui, ó Que porra Vamos, rapaziada É uma 125 aí, rapaziada Vocês acreditam nisso, cara, 125 as a moto Eu não acredito que isso aí é a 75 não, lembro É que nem na China Ninguém acredita Tá maluco, hein Aí Vambora Você vai com qual, viado? Deixa lá em casa lá o carro Deixa lá em casa lá o carro Na garagem O golfe não tá lá, não É pior, né, o golfe não tá lá O golfe não tá lá Pode deixar lá em casa lá É melhor que deixar aí Os caras risco Baixa Aonde quer que você vai? Viu, vamos pular no rodogrel aqui pertinho já Ó, aquele ladeirão ali É o ladeirão Pode pá Clicando, hein Poxa, é melhor que dar a maior volta pra ir lá no outro Então, toma, ó Sem retrô ficou outra coisa, rapaziada Ó Sem retrô ficou outra vida, viu a moto Toma Até acabou o medo de andar nela, rapaz Oxe, lógico Sem retrô você fica mais errado Então Nossa, parece que ela até anda mais sem retrô, rapaziada Não sei se a impressão, tá ligado Toma Acho que era essa rua mesmo, rapaziada Toma Ó Toma 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 Ai, nossa, mas você amutou rapidão agora, rapaziada Cadê o Zulek? Vai de ladão Mama 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 Morazão Ai Acredita E é isso, rapaziada O vídeozão vai ficando por aqui, certo, mano? Fizemos bastante coisa no vídeo hoje Foi bem produtivo Espero que vocês tenham gostado aí, mano Se inscreve no canal, certo? Passa no canal dos moleques aí na descrição também Eita, porra E é isso, rapaziada Esse aí foi o vídeozão, mano Se inscreve, deixa o likezão Compartilha Valeu, falou Fui